A área ambiental da Unisq lança campanha para o descarte correto de pilhas, baterias e medicamentos que não servem mais. Preconceito e racismo viram temas de livro de professor da Unisq. Na reportagem da Rede Prosa, vamos mostrar um lado desconhecido do presídio central de Porto Alegre. E tem também imagens do show que animou o auditório central aqui da universidade. Fique conosco, Unisq Notícias está no ar. Instituída em 1998, a consulta popular é um instrumento de participação da população no orçamento estadual. Esse processo permite que as regiões estabeleçam um diálogo com o governo sobre suas prioridades e possibilite aos cidadãos a oportunidade de influenciar diretamente na distribuição dos recursos do orçamento público. Durante esta semana, representantes de 23 municípios do Vale do Rio Pardo estiveram reunidos aqui na Unisq para definir as prioridades que vão compor a cédula de votação da consulta popular. Mais de 2 milhões e 300 mil reais. Essa é a quantia que os municípios do Vale do Rio Pardo vão ter para aplicar nas áreas prioritárias que vão ser definidas na consulta popular deste ano. O valor é 70% menor do que em 2014. Durante o fórum realizado na Unisq, os representantes dos municípios escolheram os projetos que vão estar na cédula de votação. Nós, este ano, com o baixo recurso que recebemos, o governo do estado fechou em quatro áreas. Educação e saúde são duas. E a terceira poderia ser ou desenvolvimento rural, ou ciência e tecnologia ou desenvolvimento econômico. Na região optaram pelo desenvolvimento econômico, aí dando um apoio interessante para o APL da agricultura familiar que já tem aí uns dois anos um projeto em desenvolvimento coordenado pela FUBRA. Saúde, agricultura, desenvolvimento econômico e educação foram os setores previamente definidos pelo governo do estado. Dividida em Baixo Vale do Rio Pardo, com 15 municípios, e Centro Serra, com 8 municípios, a região propôs 10 projetos. Além disso, este ano, a cédula também vai ter um campo 2, onde vão ser sinalizados quatro entre 15 áreas passíveis de investimentos futuros do governo do estado. Eu acho que a população tem o dever de, junto com os conselhos regionais, batalhar para que este recurso não deixe de vir, mesmo sendo pouco, porque desta forma nós asseguramos para os anos subsequentes, talvez um recurso maior, que tem feito sim a diferença na área da segurança pública, da saúde, enfim, do desenvolvimento rural. Apesar da crise financeira, o governo estadual garante que vai destinar 60 milhões de reais para a consulta popular. O recurso destinado no orçamento 2015-2016 é menor, mas é garantido a execução desses recursos. Todos os vales, todos os coredes, com certeza vão ser atendidos com seus recursos destinados, vão ser executados os recursos, vão ser pagos. Podem votar na consulta popular eleitores com domicílio eleitoral na região do Corede local. Podem ser escolhidas até quatro demandas incluídas na cédula de votação. Para votar nas urnas presenciais é necessária a apresentação do título de eleitor ou a carteira de identidade. Também é possível votar pela internet através do site www.consultapopular.rs.gov.br. A consulta popular será no dia 19 de agosto. O programa Terceira Idade da Unisc vai realizar no dia 14 de agosto o Teia de Saberes. O objetivo é oferecer um espaço de integração e troca de conhecimentos para os alunos idosos dos diversos serviços e cursos da universidade. O evento vai oferecer diversas oficinas, como aposentadoria, biodança, direito do idoso, estética, economia e finanças domésticas e pilates. As atividades vão ser das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. As inscrições podem ser feitas na central de atendimento da Unisc, no bloco 5, entre os dias 10 e 13 de agosto. Você sabe como descartar corretamente pilhas e baterias de celulares que não servem mais? Um único material desse pode contaminar o solo por até 50 anos, já que tem metais pesados, como mercúrio, chumbo e zinco. E além de prejudicar o meio ambiente, esses metais podem causar problemas de saúde em seres humanos, como dificuldades renais, pulmonares e até cerebrais. Pensando nisso, a área ambiental da Unisc está realizando uma campanha de arrecadação desses materiais. Uma ação importante para ajudar a preservar o planeta e a nossa saúde. O que o senhor faz com as pilhas, baterias e outros equipamentos eletrônicos que não usa mais? Olha, geralmente, antigamente a gente colocava no lixo, né? Hoje não, a gente coloca nos depósitos, já que tem o depósito de coleta, que seria nos bancos, às vezes tem no SOS lá, celulares, eles depositam ali, né? A gente não atira mais fora, pelo menos eu, né? Faço esse, é que nem os outros serviços aí, né? Como perto da minha casa não tem, assim, coleta específica para pilhas e tem coleta seletiva, eu ponho no lixo reciclável, né? O lixo seco, que a gente chama. Em casa eu sempre coleto, depois que eu não uso mais, eu trago para cá, para a Unisc, porque aqui tem ponto de coleta. Existem diversas maneiras de descartar esses materiais corretamente. Mesmo assim, algumas pessoas desconhecem o descarte correto. Pensando nisso, a área ambiental da Universidade de Santa Cruz do Sul está realizando uma campanha de descarte consciente. O objetivo da ação é arrecadar pilhas, baterias, celulares e outros materiais eletrônicos que não servem mais. Nós estamos, então, com essa campanha de descarte consciente, no intuito de conscientizar todo mundo de que esses resíduos perigosos, eles não podem ser descartados em qualquer local, por ser contaminados, né? Então eles têm que ter a destinação correta. Qualquer um desses produtos, eles têm muitos materiais, substâncias tóxicas, metais pesados, que acabam contaminando a água, o lençol freático e também o solo. Então é um risco para a saúde e também para o meio ambiente. Pilhas e baterias, se guardadas por muito tempo, podem vazar substâncias perigosas, que além de contaminar o meio ambiente, também podem acarretar em algumas doenças renais, pulmonares e cerebrais. Pilhas como essas possuem mais de 60 substâncias tóxicas que podem contaminar o meio ambiente por até 50 anos. Se forem descartadas corretamente, elas podem ser utilizadas na fabricação de tintas. As pilhas a gente encaminha para uma empresa que faz essa reciclagem, utiliza com tinta, né? E material eletrônico, o que ainda dá para reaproveitar, que tem alguns metais que ainda não podem ser reaproveitados, a gente dá a destinação correta. Os materiais arrecadados são encaminhados para empresas terceirizadas, que fazem uso dos que são reaproveitáveis e os outros são colocados em aterros de produtos perigosos. Medicamentos vencidos também foram incluídos na campanha. Os materiais podem ser colocados em dois coletores, que estão disponíveis no Centro de Convivência da Unisc. Um serve para coletar pilhas, baterias, celulares e medicamentos vencidos, e o outro serve para coletar caixas de tetrapaque, que são as caixinhas de leite e de suco. Nós iremos reaproveitar esse material para fazer plantio de árvores nativas, principalmente árvores nativas. A gente vai reaproveitar esse material, utilizando eles como embalagens para plantio de árvores. Elas têm que vir já limpas, lavadas ou como é que funciona? O ideal é elas virem lavadas, inteiras, não pode amassar, porque na verdade a gente vai abrir elas e vai reaproveitar os dois lados da caixinha. Então a gente vai reutilizar esse material. Um professor da Universidade de Santa Cruz do Sul está lançando um livro didático sobre preconceito e racismo. A intenção dele é que o assunto possa ser discutido e trabalhado em escolas. O livro reúne 21 textos que falam sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. A repórter Ingrid Yanck foi conversar com o autor antes do lançamento da obra. 21 textos para discutir o preconceito em sala de aula é o nome do livro que traz para a discussão vários temas relacionados às diferenças, ao preconceito e ao racismo. Este é o foco principal do livro do professor do Departamento de História e Geografia, Mozart Linhares da Silva, com quem conversamos agora. Bem-vindo ao NISC Notícias, professor. Explique um pouco como é o conteúdo do livro e o seu objetivo. São 17 autores convidados para produzir textos, sobretudo sobre o racismo, uma abordagem mais ampla sobre o preconceito, mas com foco na questão do racismo. E estes 17 professores produziram, então, são pesquisadores de várias universidades, produziram 21 textos. E estes 21 textos têm como propósito uma linguagem mais afissível, mas sem perder o rigor acadêmico das investigações que sustentam essas abordagens, visando o público da educação, sobretudo professores, alunos do ensino médio e alunos de graduação. São textos que tentam, de alguma forma, dar conta da Lei 10.639, de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira e dos povos indígenas na educação. Então, o texto tem essa tentativa de traduzir discussões complexas de uma forma um pouco mais simples para ser fomentadora de debates em sala de aula. E como surgiu a ideia para produzir o livro? Bom, nós temos aí uma tradição de pesquisa aqui na universidade já sobre essa temática. São mais de 15 anos pesquisando sobre esse tema do racismo e do preconceito e das questões relacionadas à etnicidade. Então, no decorrer dessas pesquisas, muito material vai sendo acumulado e muitas solicitações de intervenção, de formação de professores, de participação de seminários, palestras vão surgindo. Em algum momento, a gente tem a necessidade de transformar esse material e essas discussões num foco de discussão mais amplo. Então, a ideia de convidar outras pessoas, outros pesquisadores, é fazer com que a própria universidade consiga ter essa discussão para além dos muros da universidade, com outras instituições que também fazem esse debate. Então, o livro surge nessa intenção de fazer uma espécie de diálogo com outros pesquisadores sobre temáticas relacionadas ao preconceito, visando, com esse material, um produto mais didático. Eu consideraria esse livro um livro paradidático. E onde vai ser feito o lançamento do livro? Na Cafeteria e Livraria Luminura, no sábado, às 10 da manhã em diante. Então, tá. Obrigado pelas informações. Ingrid Anck para o NISC Notícias. A seguir, tem mais uma reportagem da Rede Prosa sobre direitos humanos. Já voltamos.